Música Gente, estamos indo ali na rua porque a Isabelle precisa comprar um negócio é... o que que é? Ah, tá. Vamos procurar um cadeado para o armário da escola lá que é pra ela colocar os livros, né? Eles te deram já os livros todos, Isabelle? Então, guardar aquele monte de livros que ela ganha... Só falta um livro de matéria? Só uma matéria? Então, ela já ganhou bastante livros lá da escola então pra não ficar carregando pra lá e pra cá tem os armários lá pros alunos só que o dela ainda tá sem cadeado então é isso que a gente vai lá buscar na rua ali e o que que eu quero falar pra vocês? Gente, hoje é quinta-feira agora é 5 horas da tarde quando eu voltar já vou dar uma organizada no que que eu preciso organizar pra poder amanhã a gente ir pro sítio quero deixar tudo arrumadinho se bem que eu não vou levar nada, né? não vou levar roupa porque lá tem mas enfim, o que eu tiver que organizar vou organizar hoje à noite porque amanhã cedo quer dizer, amanhã a hora que eu chegar do serviço a Isabela chegar da escola a gente vai partir lá pro rancho e aí eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês também a gente indo, tá? e quando a gente chegar lá beleza? combinado? então bora lá, Isabela ali a gente vai lá comprar o cadeado e ah, tá, gente eu vou mostrar um pouquinho ali da... vou ver se eu ando um pouquinho na praça ali e eu não andei quase nada na cidade assim pra passeio, tá, gente? então por isso que eu não mostrei nada ainda pra vocês quero sair mais talvez semana que vem essa semana foi bem assim a gente tava se instalando ainda então não tive animação pra poder sair e passear nada, sabe? por isso que eu não mostrei quase nada da cidade muito som passando mas enfim, gente eu vou sair eu vi até uma floricultura aqui bem bonitinha que eu quero levar vocês lá a qualquer hora, tá bom? vou mostrar mais a cidade sim como é que é? hoje é tipo, é eletiva o que é eletiva, menina? tipo assim, é tipo arts mas é tipo arts, entendeu? dá licença, vou fechar a porta tá, feche essa matéria? é opcional? é opcional você vai fazer? vou, é artes tem muito bozinha esse tipo de coisa aí hoje a gente fez uma coisa muito muito, assim, de crianças, né? a gente quer dizer que eles vão pintar o papel pra pintar pra colocar no mural da escola aí só fica isso, né? vou colocar musa, caramba então ó esse pão tá com a minha boca cara um pau na sua cabeça? um pano, né? um pano? um pão pão? tá caro pão na sua cabeça? aí depois eu tentaram o balinho e quase quebrou a sua loja já tá quebrado gente, só atravessamos a rua nem andamos nada tá ali a loja pra gente comprar o tal do cadeado da Isabelle andamos o que? Isabelle, cinco passos depois do da casa, do apartamento vamos atravessar a rua aqui a gente vai ali naquela loja é, deixa eu ver aqui ah, é, o nosso cadeado vamos lá ver? é desse aqui mesmo? mas é pequenininho, Isabelle ó, meu Deus é desse aqui é assim? é desse mesmo tem duas chaves dá pra mim não perder ah, né? você adora perder chave? adoro mesmo pronto, bora tem esses grandões também ó, gente, o varal que eu tô precisando comprar desse aqui, né? quanto será que tá esse agora? só que você quer pequenininho só que você quer pequenininho é, deixa eu ver aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se eu não me engano, que me falaram Ainda não fui procurar preço aqui Mas foi o que me passaram Em torno de R$10,00 um litro de água E lá em Rolim eu acho por R$7,00 Então, melhor comprar lá, né? Economizar aí na água também, né gente? E também no mercado Sim, eu vou fazer compra sempre lá em Rolim Não vou fazer compra aqui, gente Porque lá tem muito mais opções, né? De mercado E acaba que os preços são melhores do que aqui Pelo menos pelo que eu andei pesquisando Eu fui no mercado aquele dia, né? Os preços são bem diferentes de lá Então, como eu vou estar indo lá sempre Prefiro fazer compra lá e trazer pra cá Certo? E é isso, a gente já vai seguir Ah tá, esqueci também Tem essa bolsinha aqui com um pouquinho Algumas pecinhas de roupa Ou produto de higiene, né? Essas coisinhas assim que eu vou levar daqui Porque lá não tem E é isso, bora Então, Isabelle, pega essa bolsa aqui Tá pronta? Pegou o chinelo? Ela que me atrasou, gente Já era pra ter saído daqui Demorou pra chegar às 5 horas da tarde Você me mandou mensagem quando eu tô aqui Na última penática Tá, então bora E gente, eu falei pra vocês Que eu coloquei alguém pra cuidar lá, né? Pra molhar as plantas É um parente meu Que eu arrumei lá pra cuidar das coisas pra mim, gente Fiquei sabendo hoje Que a pessoa não foi Nem um dia Eu tô aqui Louca da vida Porque Preocupada com as minhas plantas Se ainda estão vivas Tem plantinha lá, gente Que eu tinha que molhar pelo menos Uma vez no dia, né? Senão elas não aguentavam Então agora eu tô aqui Imaginando como que as plantinhas estão, sabe? Fiquei sabendo hoje Que a pessoa não foi nem um dia Já tem o quê? Sete dias que a gente tá aqui, Isabelle? Sim E tem uma semana Tem oito dias Tem oito dias que a gente tá aqui E as minhas plantas não foram molhadas Nem uma vez, gente Eu esqueci do tripé Vem lá Vem lá Vem um lá Então, gente Eu quero até preparar vocês Porque vocês não vão ver coisa bonita não Eu acho, gente Porque vai tá tudo seco Vai tá tudo sujo Provavelmente, sabe? Mas tô indo lá pra ver a situação E ver se eu consigo arrumar outra pessoa, né? Que tenha mais compromisso E é isso Então bora, né? Open up the window I'm breathing in the last of September I can feel the wind blow And the late summer sky is like a dying ember Everything is turning into gold When the autumn leaves are playing, chase it Puts a smile up on my face They leave the branches They leave the branches one by one And whirl around there just for fun Some are faster, some are slow And some are high and some are low Dancing through the last days of September Since I was a little child Every year for as long as I remember Tá vendo essa... Essa é como tá sério Misericórdia Olha que a renda passando mais Misericórdia Menino do céu Eu tô é muito feliz Que eu tô indo pra casa Olha, gente Eu já considero lá a minha casa Entendeu? Não Não é a minha casa Ô, gente A Isabela já trocou de casa, gente Essa menina não se apega a nada É pra mim, não Eu nasci lá, mas mesmo assim Não nasci lá, né? Mas cresci lá De onde? Em casa Puxa Gente, aqui é Santa Lucia Já, depois já é Rolim Demora Chegamos, gente Chegamos em Rolim, né? Às 17h43 Então eu gastei 43 minutos pra chegar Só que agora Eu vou dar uma paradinha aqui na rua Que a Isabela tá querendo comer Aí depois a gente segue lá pra Chacra Tá bom? Agora sim, gente Partiu pra casa Uma pancha Música 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 Oi, gente Gente, tudo bem com vocês Eu espero muito que sim Eu estou bem, graças a Deus E olha aqui, gente Onde eu estou Estamos no rancho Hoje é sábado Cedinho Agora deve ser umas sete e meia Não é tão cedo, né, gente? Porque assim Eu quis dormir um pouquinho mais Aproveitar um pouquinho a minha cama A gente estava com saudade Aí O que que acontece Falei pra vocês Ontem, né Quando eu estava vindo Que a pessoa que eu arrumei Pra poder molhar minhas plantas Na verdade Eu fiquei combinada Assim com ela De só molhar a planta Sabe? De aguar aqui Enfim Nem todas, sabe? Aquelas que Que não pode mesmo Ficar sem molhar Porém A pessoa Arrumou outro serviço E não conseguiu Passar aqui Durante a semana Pra poder molhar minhas plantas Sabe? E aí eu vou mostrar pra vocês Como que elas estão Eu dei uma olhada Ontem à noite Quando eu cheguei Mas já estava bem escuro E aí não consegui ver Bem certinho, sabe? Mas hoje Já andei aqui um pouquinho E assim Não perdi nenhuma planta Graças a Deus Elas estão assim Bem sequinhas Bem murchinhas Principalmente os crotos também Bem murchinhos Bem feinhos Sabe? Mas não perdi nenhum Então O que que acontece Agora de manhã Eu vou molhar bastante mesmo E eu estou aqui Com o rastelo também Gente Porque é folha Que não acaba mais Então eu vou fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês A realidade da situação Tá bom? Como que está aqui agora E aí eu vou começar A fazer meu serviço Eu pretendo fazer Uma limpeza aqui Nas folhas Em volta da casa E em seguida Eu vou começar A molhar as plantas Gente Porque as coitadas Estão assim Morrendo de sede Tá bom? Então eu vou mostrar Um pouquinho Como que está agora E está bem sujo Também os bancos Sabe gente? Está uma sujeira só E é isso A casa então Meu Deus Nem se fala Gente É pó que não acaba mais Eu tenho bastante serviço hoje Então eu vou começar Fazendo essa limpeza Agora em volta da casa Das folhas Porque o sol está fresquinho Quer dizer Começando Saiu sol agora Depois vou molhar as plantas Bem molhada E depois eu vou jogar Uma água lá dentro da casa Porque está impossível Assim de tanta poeira Beleza? Bora lá comigo E gente Principalmente as frutas Me pediram aí no canal Para poder mostrar As frutas Que está tendo Está tendo engar Agora o engar Já está no ponto Esse aqui mesmo Está madurinho Se eu abrir Ele está assim Com os gominhos Bem branquinhos Bem gostosos Docinhos Mas não vou abrir agora Porque eu não quero Depois eu vou Tirar uns Para eu levar também Olha o tamanho Desses daqui Gente Olha esse Enorme Assim Está bem seco O pé Está tudo muito seco Por aqui Agosto É o mês mais crítico Aqui para a gente Sabe Inclusive ontem Sexta-feira Alguém me mandou Um videozinho De chuva Em Porto Velho Que é a nossa capital Já choveu lá Gente Então Acredito que lá Para o mês que vem Já começa a dar Alguma chuva Por aqui Sabe Aí O caju Ainda está assim Só na semente Começando Sai os frutinhos Mas vai demorar Bastante Ainda para eu começar A colher Caju Por aqui Aí Temos laranja Olha lá Está madurando No pé Gente Laranja Tem bastante Que essa laranja Aqui Ela é Toda vermelhinha Por dentro E muito docinha Gente Olha lá Tem bastante Já está na hora De arrancar Toda essa laranja Gente Porque assim Madurou Está vendo Temos aqui Os cajazinhos Está tudo Madurando Já Porque também Não é época Deles Mas os que tem Já está tudo Madurinho Gente Olha a cor Dessa primavera Não é um vermelho É um laranjado Sabe Acho linda Olha isso O que acontece Gente Ela está assim Toda espalhada Olha lá A altura Que está Aquele galho Deve dar Mais de 3 metros De altura Então Eu preciso Podar ela Sabe Aqui Quero podar ela Baixinha Assim Para poder Ela ficar Mais cheia Sabe Porque Desse jeito Ela não está Bonita Me perguntaram Também Renata Cadê os pezinhos De pitomba Cadê os pezinhos De cupuaçu Está aqui Gente Só que Esses Principalmente Precisava De água Todo dia Mas não está Dando Para fazer Isso Né Gente Vou ter Que arrumar Outra pessoa Que tenha Mais compromisso Para poder Passar Para mim Para poder Molhar Uma vez Por dia Pelo menos Né Gente Pelo menos Essas pequenininhas Essas aqui Essas aqui Essas aqui É pitomba Vou mostrar Para vocês Os pezinhos De cupuaçu Ó Gente Esse aqui É um doce Né Eu nem sei Quantos pés Eu plantei De cupuaçu Mas estão Assim Mesmo Ficando Daí Ficou Oito Dias Sem Molhar Né E Está Bem Seco Gente Ó Dá até Dó Mas É Não Perdi Não Vou Molhar Bastante Agora Né Hoje Amanhã Que Eu vou Estar Aqui Vou Aproveitar Para Molhar Bastante Eles E Aí Eu vejo Alguém Para Vim Para Cá Durante A Semana Gente Olha a Situação Desses Bancos Olha o Tanto De Folha Olha Isso Muita Sujeira Gente Ó Como é Que estão As minhas Jiboias Eu Eu não Sei Gente Se eu Deixo Elas Subir Aqui Sabe A intenção Era Essa Só Que Eu Imaginei Que Elas Ficariam As folhas Maiores Sabe Para Cobrir Elas Estão Bem Enradinhas Só Um Galho Só Ou Se Eu Corto Para Poder Encher Aqui Não Sei Estou Na dúvida O que Eu Faço Sabe Porque A intenção Era Que Elas Crescesse E Eu Conseguisse Fazer Um Arco Aqui Como Já Falei Para Vocês Essa Daqui Até Caiu Vou Ter Que Arrumar Colocar Certinho Pera Deixa Ver Se Pronto Aí Ó Essa Daqui Está Até Bonita Olha O tamanho Das Folhas Dessa Aqui Deixa Subir Aqui Até Bonitinha Quero Que Elas Ficam Com As Folhonas Grandes Sabe Igual Eu Tenho Uma Ali Eu Vou Mostrar Para Vocês Também É De Boia Gente Mas Penso Nas Folhonas Que Ela Tem Muito Lindas Não Sei Se É Porque Lá Onde Eu Falei Dessa Outra É Bem Úmido O Lugar Sabe Essa Daqui Está Mais Cheinha E É Bem Aqui Gente Que Está Outra De Boia Gigante Que Eu Tenho Muito Linda Ela Está Maravilhosa Gente Mas Aqui É O cantinho Do Chuveiro Que Vocês Já Conhecem Não Está Aquelas Coisas De Bonito Não Está Bem Abandonado Mesmo Porque A Situação É Essa É O Que Temos Ó Tem Essa Daqui Que Ela Não Está Tão Grande Não Mas Também Não Está Tão Pequenininha Que Nem As Outras Lá Né E Aí Ó Agora A Bonita É Essa Daqui Gente Ó Ó O Tamanho Das Folhas Dessa Aqui Ela Está Muito Linda Ó É Assim Que Eu Queria Que Ficasse Lá Sabe Olha Só Vou Lá Ver Agora Meu pé De Costela De Adão Né Que Eu Plantei Não Tem Tanto Tempo E Que A Bichinha Precisava Ser Molhada Né Gente Ai Coitada Não Tá Tão Feia Não Gente Ó Tá Aí Gente Ó Saiu Folhinha Nova Aqui Ó Tá Bem Verdinha Começando Soltar As Raízes Assim As Plantas Aqui Só Ficam Bonitas Mesmo Gente Na Época De Chuva Sabe Essa Época Agora É Crítico Mesmo Eu Só Consigo Manter Elas Para Não Perder Né Agora Bonita Bonita Elas Só Vão Ficar Quando Começar A Chuver Bastante Mesmo Na Época Das Chuvas Aqui Aí Sim Fica Tudo Bonito Solta Muitas Folhas Enfim É Essa Situação Tá Gente Vou Mostrar Para Vocês Como Estão Meus Crotos Eles Sofreram Bastante Gente Então Assim Até Sem Folha Praticamente Caiu Tudo Quer dizer Quase Tudo Olha Isso Ele Tava Tão Bonito Cheio De Folhas Assim Brotando Sabe Agora Caindo As Que Tem Olha Esse Eles São Sabe Mas Tá Feio No Mundo Que Dó Já Esse Aqui Eu Não Sei Se É Porque Ele Já É Adulto Aqueles Lá São Mudas Que Eu Coloquei Lá No Chão Agora Esse Aqui Tá Soltando Bastante Folhinhas Novas Ele Até Que Não Tá Sofrendo Tanto Não Com Essa Seca Gente Falei Para Vocês Agora Pouco Né Que Na Capital Já Me Mandaram Um Videozinho Dizendo Que Deu Chuva Lá Já Sabe E Agora Como Deus É Maravilhoso Começou Dar Uns Pinguinhos Aqui Gente Escuta Tchau Tchau gente eu não acredito que eu tô aqui para ver isso ai como Deus é maravilhoso gente do céu a gente tava precisando de mais da conta de chuva gente tem tem noção de como as plantinhas estão secas como tudo tá seco aqui sabe muita poeira muita fumaça e olha só poder tá aqui no ranch gente ver os primeiros pinguinhos de chuva sabe dessa temporada agora a gente é maravilhoso depois de tanto tempo de seca de poeirão de estiagem e eu poder tá aqui e presenciar isso é tão bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alguém me perguntou dos mamões que eu tenho aqui na chácara né aí ó tem esses daqui já tô maduro tá na hora de eu tirar mas tá alto gente do céu aí dá para eu tirar aqueles lá também ó aqui ó para poder levar né tem esses daqui também ó ó passarinho tá comendo tudo ali ó esses ali já tá no ponto de tirar e depois eu vou ver eu acho que vou tirar uns para eu levar comigo uma que não sofreu tanto que tá bem verdinha essa daqui gente ó nem sentiu esses oito dias sem água ó as rosas deserto tá desse jeito não tá bonita mas também não tá tão feia pelo menos né porque já que estão sem água e essas daqui gente elas são bem resistente né é mais oito dias sem sem uma gota de água água também olha só ainda tem as florzinhas aqui vou molhar elas também gente para poder ver se elas conseguem manter essas florzinhas aqui né e essa daqui mesmo tá sem até sem folha e tem uma caída aqui que eu preciso colocar no vaso olha essa daqui tá até bonitinho ó ó e essa é a situação do roncho gente muito seco muita folha e tá desse jeito E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.